Portugal quer intensificar relações comerciais com o Rio Grande do Sul. O assunto foi tratado durante este encontro entre o governador em exercício Beto Grill e o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Cesário, e a vice-cônsul de Portugal, Adriana Ribeiro, no Palácio Pratini. O Rio Grande do Sul está num momento de crescimento econômico. Nós precisamos ampliar a nossa infraestrutura para dar sustentação a todos os grandes empreendimentos que estão ocorrendo. Nosso potencial em diversas áreas já é reconhecido em toda a Europa e Portugal é um parceiro que nos serve. Nós temos várias questões em comum. Em 2012, o Rio Grande do Sul exportou 93 milhões de dólares em óleo de soja, tabaco e calçados para Portugal, que importou 34 milhões em materiais de construção. O objetivo é encontrarmos forma das autoridades se relacionarem de forma eficaz para podermos, conjuntamente com as nossas empresas, conjuntamente com as nossas universidades, desenvolver ao máximo as relações entre Portugal e o Rio Grande do Sul. Na quinta-feira, o secretário português assinou um contrato com o Hospital Beneficência Portuguesa de Porto Alegre. O convênio amplia o atendimento dos associados do IP Saúde. O convênio amplia o atendimento dos associados do IP Saúde. O convênio amplia o atendimento dos associados do IP Saúde.